O INSS paga todos os meses 31 milhões de benefícios e 60 milhões de pessoas contribuem para a Previdência no Brasil. Em 2013, o sistema pagou em benefícios mais de 50 bilhões de reais a mais do que arrecadou com contribuições. Esse é um dos assuntos da entrevista com o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, no programa Avanços e Desafios, que vai falar também sobre as ações do Ministério em 2013 e sobre as perspectivas para 2014. Ministro, obrigado por sua participação no programa. É uma satisfação estar aqui, Ricardo, para participar desse programa que eu considero muito importante, tendo em vista que a Previdência Social, a cada dia que se passa, precisa fazer com que a população se conscientize dos seus direitos previdenciários. Ministro, por que a Previdência arrecada menos do que paga em benefícios? Olha, nós temos várias Previdências. É preciso entender que a Previdência Urbana, por exemplo, ela já é superavitária há alguns anos. Desde 2009 que nós temos um resultado positivo na Previdência Urbana. Já a Previdência Rural, ela é deficitária, porque não há um regime sustentável por trás dela. Por outro lado, a Previdência do servidor público, ela é deficitária, mas o governo Dilma Rousseff, numa boa hora, mandou um projeto de lei para o Congresso que, ao longo de 30 anos, porque isso é uma solução mais a longo prazo, vai torná-la superavitária. O senhor citou a Previdência Rural, que paga aos trabalhadores do campo. Ela é deficitária, mas ela tem uma importância social. Tem uma importância social enorme. Por isso mesmo, ela foi alvo de uma preocupação muito grande na Constituinte. E essa Previdência Rural, ela é uma das conquistas da população rural obtidas na própria Assembleia Nacional Constituinte. E ela tem um grande impacto nas localidades, por exemplo, em geral, na zona rural, em pequenas localidades onde as pessoas recebem? Ela tem um impacto nessa economia local? Ela tem um impacto muito grande, principalmente nas pequenas comunidades. Ela até mesmo inverte um pouco a chamada pirâmide familiar. É que as pessoas mais velhas terminam por se constituir numa âncora familiar quando existe, numa região, um desemprego maior no campo. O senhor citou também, ministro, o novo regime de Previdência para os servidores públicos. O que é que muda com essa nova norma? É que o servidor público, ele não tinha um teto. Como o trabalhador urbano tem, o servidor público, ele passou a ter um teto agora. A partir de agora, depois de em torno de 4.400 reais, se ele ganha mais, ele vai pagar uma Previdência complementar. Ele vai aplicar esse dinheiro para a sua futura aposentadoria. Quer dizer, da forma como era, se ele tivesse um salário, digamos, de 10 mil, ele receberia da Previdência, na aposentadoria, 10 mil. É, ele tinha, durante muito tempo, ele tinha na aposentadoria os vencimentos que tinha na ativa. Havia até a chamada paridade. Mas isso se constituía, frente aos outros trabalhadores, eu entendo numa verdadeira injustiça. Eu digo muito, havia uns brasileiros de primeira e segunda classe, porque uns tinham um teto e outros não tinham um teto. Agora todos têm. E quem quiser ter uma aposentadoria maior, vai contribuir para isso depois do teto. Acima do teto, diria melhor. Com sistemas complementares. Com sistema complementar. Foi criado o chamado FUNPRESP. A partir de 4 de fevereiro, o servidor público que entrar no serviço público, ele vai ter essa Previdência complementar. 4 de fevereiro de 2013. Ok, está certo. E, ministro, com relação a essa questão ainda da diferença entre o que se arrecada e o que se paga de benefícios, o aumento da base de arrecadação, o aumento do número de pessoas que contribuem para a Previdência, ele poderia ser uma solução para isso? Ele pode ser. A Previdência Urbana está aí apontando para isso, com a formalização maior, com o desaparecimento dessa fatia do mercado informal, que se tornava muito grande e realmente contribuía para que a Previdência se tornasse insolvente. Mas nós estamos avançando nisso. Há um dado que nos diz que 71% dos trabalhadores já contribuem para a Previdência. Apenas 29% não contribuem. Quer dizer, quase aí chega perto de um terço, um pouco menos de um terço dos trabalhadores que estão fora do regime. É, porque o que é preciso no Brasil, daí porque um programa como esse é tão importante, é que haja cada vez mais uma educação previdenciária, uma conscientização do cidadão com relação aos seus direitos, face à Previdência e aos seus deveres também. E, ministro, uma das ações do Ministério está justamente relacionada a essa questão, que é a questão da formalização, o programa do empreendedor individual. Como é que funciona esse programa? Esse programa é um programa de muito êxito já, porque ele já tem um número de 3 milhões e 800 mil empreendedores individuais que já conseguiram obter esse novo status. Então, o que é que acontece? Com apenas 5% de contribuição, face ao salário mínimo, ele passa a ter todos os direitos da Previdência. No caso da indústria, ele contribui apenas com 1 real a mais no caso do ICMS. No caso do comércio, com 5 reais a mais no caso da prestação de serviço. E com isso ele passa a ser assistido por toda aquela rede de proteção da Previdência? Toda rede fica à disposição dele. Então, isso está se constituindo realmente num novo componente da nossa economia. Essa pequena e micro empresa no Brasil hoje é responsável, isso é uma coisa que nós sabemos muito bem, pela criação do maior número de empregos no Brasil. E existe um programa semelhante que trata da formalização de donas de casa. Ele funciona da mesma forma? Funciona da mesma forma. A contribuição é também 5% do salário mínimo. O que se exige é que ela não tenha uma renda superior a 1.400 reais e a partir daí se corrige uma injustiça. Porque ela está dentro de casa, permanece dentro de casa, mas ela é uma trabalhadora. Ela tem um trabalho relevante que é o de educar os seus filhos, que é o de proteger a sua família. Ministro, e com essa contribuição, quais benefícios da Previdência essas donas de casa têm direito? Quase todos os benefícios. Ela não vai ter direito, por exemplo, ao salário família, vamos dizer assim, mas quase todos ela terá direito à dona de casa. A aposentadoria por idade, por exemplo? Aposentadoria por idade, sem dúvida nenhuma. Ok. O senhor falava sobre um número aí de 71% de trabalhadores que estão formalizados, que contribuem para a Previdência, 29% que ainda estão fora do sistema. Existe uma meta, por exemplo, de se chegar a atingir esses 29% ou isso é difícil de se conseguir? Não, realmente nós podemos avançar. Estamos nos últimos anos. O crescimento da formalização no mercado de trabalho foi muito grande e o crescimento também em frente à Previdência Social. Mostrou que se nós conscientizarmos o trabalhador sobre os seus direitos, nós vamos ter um avanço muito grande. Eu não posso agora aqui quantificar nem dizer quando chegaremos a esses 100%. Ministro, plano de expansão da Previdência que foi lançado em 2009, como é que está o andamento do plano? O plano está tendo um andamento muito bom na medida em que a meta é construir 720 agências e nós já construímos, já entregamos 309 agências. O critério é que os municípios tenham 20 mil habitantes. Esse critério só pode ser deixado de lado se o município tem uma tal importância estratégica naquela região que aí, sendo um polo, um município polo, agregando um grande número de benefícios, aí esse critério pode ser quebrado. Então, ele tem que ter no mínimo 20 mil habitantes. No mínimo 20 mil habitantes. Eu, por exemplo, já inaugurei 79 agências e pude constatar a satisfação da população com esse plano de expansão que foi iniciado desde 2009 ainda no governo Lula e que a presidenta Dilma Rousseff tem realmente dado toda prioridade a esse plano. Esse plano tem uma parceria muito importante com os municípios, na medida em que os prefeitos doam o terreno e até mesmo os parlamentares às vezes contribuem com alguma emenda para a construção desses prédios que, em média, representam um investimento de um milhão de reais. Por agência? Por agência. E o senhor falava sobre a alegria da população. Ter uma agência da Previdência facilita o acesso do contribuinte, do cidadão aos serviços da Previdência? Ah, facilita porque, na verdade, nós temos municípios que não eram beneficiados e que as pessoas chegavam a se deslocar até mesmo 100 quilômetros para ir buscar o seu benefício. Mas, com essa capilaridade que nós estamos dando ao sistema previdenciário, nós estamos realmente fazendo com o quê? Até mesmo, e eu diria aqui um exemplo que é atípico. Por exemplo, no estado do Amazonas, esse benefício é levado através do breve barco. Quer dizer, a Previdência vai ao encontro do segurado. Numa agência móvel. Numa agência móvel. e aí nós estendemos o braço da Previdência naquele mundo amazônico que nós sabemos muito bem que tem uma dimensão continental. Mas o que é certo é que a Previdência está presente hoje nesses municípios cuja população é superior a 20 mil habitantes e o planejamento foi de tal modo estratégico que todas as regiões estão sendo beneficiadas. O senhor falou de uma meta de 700, de mais de 700 agências a serem construídas, já perto da metade já está inaugurada. Essas outras que restam ainda para construir, para inaugurar, existe um prazo para isso? Qual é a meta de concluir? Não, a meta era chegarmos até o final de 2015. Nós não sabemos ainda se vamos atingir a meta porque nós também temos que ter cuidado com as agências que já prestam serviços há muito tempo e que aqui e acolá precisam sofrer alguma reforma. De modo que nós possamos ter uma rede de agências intacta, prestando o melhor serviço possível. Mas nós vamos chegar lá. O ritmo tem sido muito bom e o estímulo que nós estamos encontrando por parte da população e através dos representantes delas, que são os parlamentares aqui em Brasília e que fazem uma cobrança muito grande porque na medida que chega a um município que tem 20 mil habitantes, isso aí desperta a população, as populações, diria melhor, daqueles outros municípios e aí nós temos que nos virar em 30. Não tem uma coisa popular aí na televisão que diz se vire nos 30. É o nosso caso aqui diante da cobrança por essas agências. Certo. E esses municípios que recebem as agências, eles fazem uma solicitação ou existe um planejamento do ministério sobre quais municípios vão receber? Não, há um planejamento, há um mapeamento, mas diante da realidade daqueles casos que eu já falei aqui, nós adaptamos a isso, recebemos, claro, sugestões, mas o critério é esse, critério de população superior a 20 mil habitantes. A importância da Previdência ela não pode ser medida só através desse número de agências, mas o que essas agências trazem, o que elas representam, porque na grande maioria dos municípios, 60% dos municípios seguramente recebem mensalmente mais recursos da Previdência do que do fundo de participação dos municípios. A Previdência acaba tendo um grande impacto na economia, ela acaba sendo um indutor da economia, ministro? Um grande indutor. Então, quando se paga o 13º salário, que há uma injeção extra na economia dos municípios, os prefeitos, eles reconhecem, basta-se ir a uma inauguração dessa para se ver o reconhecimento da população, sobretudo através do depoimento dos prefeitos, dos vereadores, porque afinal de contas as doações acabam passando pelo crivo das câmaras municipais, da aprovação das câmaras. E, ministro, além de ser um indutor de economia, a Previdência, ela é também um fator de inclusão social? É, um grande fator de inclusão social. na medida em que nós já falamos sobre isso, profissões, ofícios antes esquecidos, eu esqueci de dizer que, no caso do empreendedor individual, são 500 as ocupações que são atingidas. Que podem se formalizar. Que podem se formalizar. e aí nós temos o pipoqueiro, o cabeleireiro, todos aqueles que não tinham antes a possibilidade de ter esse seguro social que a Previdência representa. Então, em matéria de inclusão social, eu diria que a Previdência tem um papel de grande relevância. Muita gente pensa na Previdência como aposentadoria, mas, na verdade, tem benefícios que a protegem o cidadão, como o senhor disse, desde muito antes, desde o nascimento. Desde o nascimento. Na inauguração dessas agências, nós chamamos alguns desses beneficiários para receberem logo os seus benefícios, para dar à população um exemplo do que vai representar aquela agência. Aí temos a senhora gestante que vem receber um auxílio maternidade, o cidadão que vem receber a sua aposentadoria, temos aquele que sofreu um acidente que vem receber, por isso mesmo, o auxílio que lhe é devido pela Previdência. Então, a Previdência está presente, como se diz, desde o nascimento e depois do falecimento da pessoa, a família fica com a sua pensão por morte e isso aí é que dá à Previdência esse efeito realmente transcendental na vida do brasileiro. Ministro, o governo estuda alguns ajustes na Previdência, questões de, por exemplo, fator previdenciário e alguns outros ajustes. Por que o governo considera que é necessário fazer alterações? Olha, o fator previdenciário tem duas faces. Porque o fator previdenciário, ele só nasceu, ele só se constitui hoje no que ele representa, porque não houve a fixação de uma idade mínima para o recebimento dos benefícios da Previdência. No mundo inteiro, e eu posso dizer isso com absoluta segurança, a grande maioria dos países, ninguém se aposenta com menos de 60 anos de idade. Há uma idade mínima girando em torno disso. No Brasil, como nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, você pode se aposentar aos 53, 54 anos de idade. E, a partir daí, é que se estabeleceu um cálculo que terminou redundando no fator previdenciário que há uma coisa traumatizante que ele, às vezes, reduz o benefício em 30%. Mas a solução era que o Congresso Nacional pudesse ter um debate sobre a previdência social no Brasil, porque há, diante de todos nós, uma perspectiva de que não teremos esse chamado bônus demográfico que temos hoje, porque hoje no Brasil nós temos mais jovens do que velhos, mas dentro de pouco tempo nós teremos num horizonte de 20 anos, 30 anos no máximo, mais velhos do que jovens. a gente vai ter mais gente recebendo benefícios do que contribuindo. A relação ideal é de quatro pessoas na ativa para um na inatividade. Nós já estamos com menos de três, um pouco menos de três para um. E isso poderá, claro, se agravar. Por isso mesmo, nós temos que pensar numa previdência sustentável. Se nós tivéssemos a capacidade e tivemos exemplos nessa crise econômica de países que tiveram que cortar benefícios, se nós tivéssemos a capacidade de iniciar um debate como esse, não em torno de questões pontuais, mas de uma questão mais ampla, vamos encarar o desafio da previdência. E aí eu tenho certeza que nós teríamos uma reforma realmente justa e uma previdência sustentável no futuro. Ministro Garibaldi Alves Filho, muito obrigado pela sua participação no programa. Eu agradeço essa oportunidade e me dirijo a todos os telespectadores dizendo a eles que confiem na previdência. Ao longo desses 90 anos, ela tem se constituído nessa política de proteção social. Um, eu conversei com o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. Este programa Avanços e Desafios está disponível no nosso canal no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.